O Ministério da Saúde autorizou a construção de novas unidades de pronto atendimento e o repasse de mais de 12 milhões de reais por ano para o custeio de outras 6 UPAs 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, também foi ampliado com a habilitação de novas viaturas. A rede Saúde Toda Hora será expandida nos estados da Bahia, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pernambuco e Rio de Janeiro.